Olha só que confusão agora na cidade de Simonésia. Um rapaz de 19 anos foi até a casa da ex-namorada, uma adolescente, para reatar o namoro. Com a ajuda do pai dela, a jovem recusou a voltar. O suspeito não gostou, então pegou um machado e em tom de ameaça tentou desferir golpes contra o pai da menina. Depois saiu do local, mas ficou perto da residência. Em seguida, o ex-voltou junto com o irmão dele, de 17 anos, que portava uma arma de fogo. Esse adolescente efetuou disparos contra a residência. Não houve feridos. A tenente da PM, Suellen Mafra, tem outros detalhes. A polícia militar foi acionada no início da noite de ontem, 31 de agosto, onde, segundo informações, um jovem de 19 anos teria chegado na residência de sua ex-namorada e teria tentado reatar o namoro com ela. E ela se negou a reatar o namoro. O pai dela a defendeu ali também, da situação. E o jovem de 19 anos ficou extremamente nervoso com a situação, se apossou de um machado e tentou, em tom de ameaça, tentou desferir golpes no seu ex-sogro. Mas ele foi impedido e fugiu do local. Mas ficou ali nas proximidades, até que seu irmão, um menor de idade, ele chegou, um menor de 17 anos, chegou com uma arma de fogo e efetuou disparos contra a residência da ex-namorada, do seu irmão.